Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E pra quem não me conhece, eu sou a Thalia e atualmente eu vivo aqui em Portugal. E o vídeo de hoje é mais um vlog pra vocês, então já comece esse vídeo deixando aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações pra não perderem o vídeo porque tem vídeo toda semana aqui no canal. E também é claro, me siga lá no Instagram que é Thalia Araújo 07. Então é isso, vem comigo! Cheguei aqui no mercado e a primeira coisa que minha mãe me falou assim que eu entrei é pra mim não sair de quarto dentro. Gente, porque eu vejo isso daqui, olha, e eu já fico doida pra ver os livros, sabe? Olha, esse é o único. Daqui a pouco ela já me chama já. E olha quantos livros e eu fico simplesmente apaixonada, olha. Romance histórico, literatura romântica, autoajuda, enfim, é muitos livros. E não é caro não, olha gente, isso daqui é as duas irmãs de Allsuit, Allsuit. Nossa gente, agora eu travei mesmo. E olha que tem bastante livros. E é bem legal, e não é caro gente, tem de 10 euros, 15 euros, 7 euros, ó, para criança também. E é isso, agora eu vou atrás da minha mãe antes que ela me chame. Encontrei minha mãe e ela está aqui na parte do feijão. E olha gente, 59 cêntimos, olha, 79 cêntimos. Esse feijão manteiga é muito bom. Olha aqui esse daqui também, feijão branco, 79 cêntimos. Feijão preto, aquele que a gente usa para feijoada. E é isso, um euro, esse é mais carinho, olha. Um euro, 1,64, 1,49 e 99 cêntimos. Gente, olha que pratos mais lindos. 1,50, olha. Amarelo, muito lindo, olha. Esse daqui para sopa. Eu acho que esse conjunto aqui é 26 e 25. Olha que lindo, 1,50 caneca, 1,50 prato. Olha que tem essas travessas de vidro, olha. 4,58, 2,70. Bem bonitinhas para fazer torta, mas essas são menores, né? Essa daqui é um pouquinho maior. Deixa eu ver se tem um preço aqui. Não, não estou achando o preço. É, ah não, deve estar embaixo. 6,92. Olha que bonita essas frigideiras, 50 euros, 40 euros. E essa daqui, olha, é meio azul. Essa é menorzinha. Ela tá, deixa eu ver o preço, será que tem aqui? Ai, eu não sei o preço dessa. É, aqui não tá o preço dessa. Mas deve ser uns 20 euros, vamos dizer, para ela ser menorzinha, será? Chegamos aqui num buffet e eu vou comer sushi, gente, porque eu amo. E esse restaurante que eu estou, gente, é muito bom. A primeira vez que a gente veio aqui foi no aniversário do meu irmão. Então, se você quer ver mais detalhes no vídeo do aniversário do meu irmão, acho que foi o aniversário do meu irmão, é esse o título. Eu mostrei detalhadamente o restaurante e tudo que tem aqui, gente. Tem muita, muita coisa. Então, depois, se você quiser, corre lá ver esse vídeo, porque eu mostro o vídeo e eu vou ficar passando. Já comi, gente. Tava uma delícia. E olha o que chegou. Carninha. Sim, carninha. A mãe pediu. E aqui está a minha Coca-Cola. Hoje, né? Não estou de dieta, pelo jeito. Estou bebendo refrigerante. Gente, eu falo que eu faço dieta, mas eu nunca faço dieta, tá? Mas eu queria cortar mesmo o refrigerante, né? Porque todo mundo sabe que faz mal, né? Chegamos em casa. Fomos ao mercado. Comi sushi. E, pessoal, eu estou cansada, mas só que eu vou ter que estudar um bocadinho. Eu vou ver se hoje eu também dou um trato na minha pele. Ontem eu fiz limpeza de pele junto com a minha irmã. Usei esse produtinho aqui, gente. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Cadê? Deixa eu ver. Ah, está na caixinha. Eu guardei na caixinha. Mas eu usei esse produtinho aqui pra fazer uma limpeza de pele. Eu acho que hoje eu vou usar de novo pra fazer. E eu tenho que estudar. Pessoal, eu fiquei uns dias sem estudar, mas ontem eu já peguei firme de novo, né? Porque não dá pra ficar parado, né? A gente não pode parar. E aqui está a minha baguncinha diária. E olha que coisa mais linda. Gente, estou simplesmente apaixonada com esse presente maravilhoso que eu ganhei. A Sônia Santos, uma inscrita muito querida aqui do canal. E olha aqui, gente. Minhas coisinhas, minhas listas de afazeres. E é isso. Eu vou parar de enrolação. E vou pegar o produtinho para limpar meu rosto. Porque depois eu preciso estudar. Estou aqui na casa de banho. Prendi o cabelo, porque eu vou lavar o rosto. E passar o produtinho que eu falei pra vocês, que é da Berry Kay. Eu gosto bastante. E é isso. Bora cuidar da gente. E já é outro dia. E olha como o dia está lindo hoje. Está bem quente. Meu irmão está aqui fora trabalhando. Ele fica juntando os montinhos de folhas. E depois pega com a pá e a vassoura. Para deixar tudo limpinho. E aí eu estou trabalhando. Passou protetor, né? Por causa do sol. E é isso. E ontem eu me esqueci de finalizar o vídeo. Mas então eu finalizo hoje. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um blog. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo. Porque vocês sabem. Tem vídeo toda semana aqui no canal. E também me siga, é claro, lá no Instagram. Que é Thalia Araújo 07. Que eu estou sempre por lá. Então é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau.